Hoje eu vou responder aqui pergunta, ó, da minha caixinha de pergunta lá do Instagram. Se você não me segue lá ainda, começa a me seguir aqui, que lá eu posto todo dia conteúdos que vão te ajudar a transformar o seu corpo e elevar a sua autoestima. Então, vem comigo! Respondendo a pergunta aqui, isso aqui sempre tem, né, essa dúvida aqui. Então, eu resolvi trazer aqui pra te explicar tudinho que você precisa saber se você tiver esse problema aqui, tá? Pra gente já resolver. É, tem, eu não vou falar o nome dela, né, porque, pra manter aqui o sigilo, mas ela pergunta assim, tem exercício específico para o peitoral ou devo me conformar com os seios caídos após a amamentação? Eu sei que muitas mulheres sofrem com isso, não só após a amamentação, deixa eu colocar meu celular aqui, não só após a amamentação, mas também quando perdem muito peso, né, quando emagrecem muito. Então, fica aquele aspecto caído mesmo. Por quê? Então, aqui já dá pra você perceber como é que você é aí por dentro, né? Então, esse vermelhinho aqui é o nosso músculo. Então, essa parte aqui é o que sustenta toda essa parte, que é o que a gente chama de peitoral, tá? Então, todo esse é o peitoral. E o que tá aqui acima, que é esse amarelo aqui, é constituído de gordura e de glândulas, né? Que é a que forma aqui o nosso seio e que dá aquele aspecto mais redondinho mesmo que a gente vê. Então, quando a gente emagrece muito ou quando a gente amamenta, né, e depois passa pelo período de amamentação, também passei por isso, a gente tende a ficar com o aspecto murcho, de caído. E essa parte daqui da frente, realmente, né, não vai ter nenhum exercício específico, que nem vários exercícios, pra poder te ajudar, porque a gente tá falando de pele, a gente tá falando de algo que sobrou aqui nessa pele, tá? Que tá aqui bem por fora, tá? É diferente do bumbum, que quando ele tá ali mole, quando ele tá ali caído, a gente consegue elevar ele fazendo um trabalho ali específico pro músculo e tirando um pouco da gordura que tá ali. Nesse caso aqui, realmente, é diferente, tá? E aí, essa partezinha aqui da frente, você só vai consertar, né, com uma prótese, né? Enfim, então aí já é outra coisa. Mas, 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 o que você pode fazer pra melhorar a sua postura, pra te deixar com um aspecto mais bonito, né, mais elegante, você ficar com a postura mais poderosa, porque às vezes você tá assim, ó. Por quê? Por falta de fortalecimento, tanto dessa musculatura, quanto do restante do seu corpo. Então, por isso que eu falo sempre pras minhas alunas, que elas precisam treinar sim superiores, precisam treinar sim toda essa parte de cima, pra ela ter um corpo mais harmônico, mais bonito, tá? Então, é importante você fazer, que também vai te ajudar a ficar com a postura mais bonita, independente dessa parte aqui do seu seio, tá bom? Então, eu vou te passar aqui dois exercícios pra você fazer, pra você começar a fazer, pra já ir melhorando esse aspecto e te deixar com a postura de poderosa. Então, vem comigo. O primeiro é aqui, ó. A gente vai no chão, pode ser que pode colocar um colchonete, você pode até colocar alguma coisa aqui no seu joelho, tá? Pra você não sentir dor no joelho. Você vai afastar as suas mãos, mais ou menos aqui na linha do seu ombro, tá? Um pouquinho mais aberta. E aí você vai descer, descer todo o seu tronco e estender. Esse movimento, você vai trabalhar tanto o peitoral, a musculatura do peitoral, tá vendo aqui, ó? Todos os músculos do nosso corpo, é assim que a gente é. E também o tríceps, o músculo do tchauzinho e o ombrinho. Todos eles vão estar na execução aqui do movimento. O que você toma cuidado aqui pra fazer? Você não deixa fazer isso e não deixa fazer isso, tá? Você tem que manter o tronco aqui, abdômen bem contraído, você vai descer e subir. Desce até onde você consegue. Conforme você vai melhorando o seu condicionamento e a sua força, você vai conseguindo descer um pouquinho mais, tá? Esse aqui, você pode fazer ele de três séries, de quinze, doze repetições, o quanto você conseguir fazer mantendo a excelência do movimento, tá? E o segundo vai ser esse aqui, ó. Você vai pegar um pezinho, esse aqui sim, você vai precisar dessa sobrecarga, tá? Pra poder trabalhar essa musculatura, pra poder fortalecer. Você vai deitar, estender o braço lá em cima, e aí você vai descer. Esse aqui é o supino, tá? Você vai descer o cotovelo, abrindo bem o cotovelo, tá vendo aqui, ó? Expande bem a musculatura. E lá em cima. Desce bem. E lá em cima. Desce. Abre bem esse peitoral. E lá em cima, tá? Então, você faz bem o alongamento. E estende tudo lá em cima, tá? E aí você vai estar trabalhando muito a musculatura, opa, a musculatura do seu peitoral. E melhorando a sua postura, tá? Te deixando com o aspecto mesmo de poderosa, de poderosa que você é. Tá bom? Gostou desse vídeo? Ó, esse último exercício aqui, você pode fazer três séries, de 15 a 18 repetições. Depende do pezinho, tá? Começa com o pezinho bem levinho, depois você vai aumentando conforme você for melhorando a sua força, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já clica aqui, curte e me segue para mais dicas como essa.